olá 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 meu canal aqui quero mostrar aqui para vocês aqui o trafísio do quarto que eu fiz aparelho de ontem a mostrar para vocês estou filmando aqui um vídeo aqui para mostrar para vocês quase terminando já estou saindo aqui já na porta você está vendo aí o trafísio quase a continuação aqui do vídeo de ontem mostrei que estava fiz aquela parede ali transformar no quarto ainda tem aqueles bico ali para rebocar e tem essa parede ainda para rebocar no caso o nivel e com o telhado lá de cima é aberto você está vendo então fiz mais um vídeo para mostrar para vocês o trafísio eu tô dando aqui o trafísio está vendo e aí vocês que estão inscritos no meu canal aí se inscreva no meu canal compartilha aí com os amigos aí eu agradeço para gente crescer o canal aí fico grato tem um coligado ali que eu chamei tá botando o piso ali para me dar uma mão aqui que eu tava tava no sufoco aqui ó e aí vai só tem que agradecer a vocês aí os inscritos aí e que Deus abençoe vocês aí ver eu e tamo junto e mostrado que Deus abençoe tchau